E então, Essene, você fez algum amigo aqui na escola já? Ah, você conversou com um garoto da sua sala. Já sabe qual é o nome dele? Não? Mas ele era bonitinho? Ah, pela sua cara, ele deve ser sim. Ah, não se preocupe, daqui a pouco você vai fazer mais amigos com o povo da sua sala, né? Ainda vai cinturumar. É normal. No começo a gente sempre fica com vergonha. Nossa senhora, a Jisoo é muito escandalosa. Ah, ela adora ver ele jogando basquete. Uhum. Ama. Tá vendo aquele ali no cantinho? Ó. Tá ali. E o que vai fazer sexta agora? Aí. Esse é o Jean. Ela é apaixonada dele. Eu acho que ele deve saber, porque ela literalmente, como eu posso dizer, é apaixonada por ele e meio que quase todo mundo sabe, então eu acho que ele provavelmente sabe também, só não diz nada. É. E você, tem namorado ou alguém que goste? Ainda não? Não duvido nada que logo você vai ter, você é muito bonita. Sério, tô falando sério. Então, a Jisoo te falou, das regras, é, você não deve, de jeito nenhum, se meter com aquele dali, ó. Tá vendo aquele garoto ali, ó, que vai fazer sexta? Aquele é o Jimin. Não, de forma alguma, mexa com ele. E a irmã dele são os irmãos Park. Eles não têm uma boa fama aqui. Não. Não posso dizer muito motivo, até porque não tem um motivo certo a qual a gente não deve falar com eles. Mas todas as pessoas que já falaram com eles, literalmente, sumiram. É. Bom. Eles vivem na deles, sabe? Eles têm o grupinho de amigos deles, né? O Jimin, ele tem o grupo de basquete, que ele conversa bastante. E a Rosé tem uma amiga, eu acho. Resumindo, não se meta com eles, porque o que nós temos é medo de você sumir também, que nem os outros. Ah, você não falou com ele, né? SN? SN, você falou com ele? Tudo bem, tudo bem. Se ele não fez nada até agora, é porque ele estava de boa e sabia que você era nuna nova e provavelmente não sabia dessas regras. Bom, só... Nunca mais fale com ele, tá bom? Nunca mais mesmo. É, eu não posso te mostrar agora quem a Rosé é, porque ela não tá aqui no estádio. Mas... Você vai ver, eles andam bastante juntos. Bom, parece que a aula vai começar. Eu vou indo nessa, viu? E, pelo amor de Deus, não deixa de su fazer merda. Ei, ô, eu sou de boa, que isso? Aham, super. E então, que vocês estavam conversando, se tornaram amigas? Ai, cara, tô tão animada. Ai, não se preocupa. A Jenny, ela é bem fofoqueira, viu? Ela vive falando a minha vida para os outros. Não acredito em tudo que ela fala, não. Tá, eu posso até gostar do dia, mas ninguém precisa saber disso, não é mesmo? Vem, vamos pra aula. Eu não tenho. Como assim você não tem uma caneta de mim? Eu só não tenho, cara. Só tenho uma, eu tô usando. Pede pra alguém aí. Você acha mesmo que eles vão querer me prestar? Eles nem sequer falam com a gente. É, oi? Você é aluna nova, não é mesmo? Ah, prazer. S.N. Eu sou a Rosé. É. Você pode me emprestar uma caneta, por favor? Ah, obrigada. Já te devolvo. Ai, que... Muito obrigada, S.N. De verdade. É... Você não quer, sei lá... Sair com a gente depois do colégio? É, pra gente se conhecer melhor. Não, só ter uma conversa mesmo. Mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Bom, a gente conversa no final da aula. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto